Ana, analisa se uma marolinha pode ajudar o Freixo. E aquilo que o Toledo falou, se de repente tem um desfecho da eleição no primeiro turno e o Lula pega a mão do Haddad e faz campanha forte para ele em São Paulo, mesmo pode valer para o Freixo, se o Lula se liberar, porque são dois estados fundamentais para ajudar um presidente em negociações de reforma tributária, questões do ICMS, enfim, mil políticas públicas. Eu queria a sua análise sobre o Rio de Janeiro, Tatiana. Eu concordo, acho que essa marolinha, se ela vier e se o Lula ganha no primeiro turno, é importantíssimo para a campanha do Freixo. A campanha dele, claro, tem a ver sempre com o contexto, a gente não pode pensar só o discurso eleitoral, a estratégia eleitoral, essa gramática eleitoral, sem pensar no contexto. O Freixo vem com uma campanha de mudança, mas essa mudança é muito difícil de ser feita ali no Rio, porque justamente a gente tem ali o laboratório do bolsonarismo. Então, todas essas estratégias, todos esses eixos de atuação do bolsonarismo estão lá. Então, quando a gente fala de moralização da política, que é o uso instrumental da religião, quando a gente fala de securitização da vida, que é o uso da arma, dessa violência dos aparelhos de Estado, isso está presente lá. Então, o Bolsonaro, o bolsonarismo, também tem esse Estado como algo fundamental, e ali realmente é exportor do Rio para o Brasil. E o Cláudio Castro, a despeito dele ser o candidato do Bolsonaro, identificado como tal, e também de usar esses recursos, esses eixos de atuação que eu falei, ele não se vincula imediatamente com o Bolsonaro, pelo menos não na sua campanha. E o que a gente tem visto também, pessoas que têm acompanhado a eleição lá no Rio de Janeiro, têm falado de um voto no Lula e no Cláudio Castro, porque uma rejeição ao Freixo, uma vinculação do Freixo com essa onda progressista que a gente viu nos últimos anos e que teve essa reação do bolsonarismo, então uma coisa de costumes, enfim, de família, etc., que tem bastante problema. Eu acho que foi muito acertada essa ida mais para o centro do Freixo, porque se não fosse isso, acho que seria muito mais complicada a campanha para ele, mas tem muita coisa para acontecer, eu acho que a eleição no Rio de Janeiro vai ter momentos ainda, a gente vai ver momentos ainda de bastante ansiedade, vamos ver.